E a base do Sensei ajudou também nisso aí? As aulas do Lee Peeve? Era tudo sobre cash? Ou era mais sobre holder? Era sobre cash, sim. O Peeve, inclusive, na época, o Peeve foi uma referência pra começar a jogar cash, e na época ele tava migrando pra MTT. Quando eu vi que ele tava migrando pra MTT, eu falei, pô, cara, foi meio foda, assim. Pô, o cara que era minha referência tá fazendo o caminho oposto, né? Foi meio foda, mas não me abalou, assim, né? Eu não sabia os motivos que ele tinha, nunca tinha falado com ele. Tinha várias, tinham várias aulas, eu lembro que tinha aulas do Michel, do Max45, também sobre pré-flop que me ajudaram. E aí teve um outro cara que eu quero falar aqui também, que foi um cara que me ajudou muito, que foi o Danadão. Gustavo Danadão, ele é bem low profile, mas ele tem as aulas dele lá na Sensei, e eu lembro que tinha algumas aulas dele, e aí eu escrevi pra ele, e foi o único coach que eu fiz na vida com ele, foi uma hora de coach com o Danadão, e até falei pra ele depois, que na verdade, não queria muito o coach, eu queria tipo um parceiro, assim. Então eu fiz uma aula com ele, pra ter contato com ele, pra meio que ficar brother e tal, e aí fiquei amigo dele, e a gente estudou muito tempo junto, a gente fez várias paradas junto, ele foi um cara que me ajudou muito também, eu jogava NL 200 já, e eu lembro que quando eu fiz o coach, quando eu tava no NL 16 já, NL 16 pra NL 25, aí a gente trocava ideia, trocava mão, e ele foi um cara que me ajudou muito na experiência, assim, muito mesmo, é, tipo, de carreira, né, coisas que eu era, que eu era inseguro, assim, eu falava com ele, ele me tranquilizava e tal, um cara que me passou muita experiência também. Cara, sensacional. E aí começa a sua, a sua escadinha, né, começa a jogar, começa lá no NL 10, em 2016 que começa a escadinha, pode começar, né, como que foi ali o começo. Bom, massa, eu acho legal, né, fazer essa ordem cronológica pra pra galera entender, eu pelo menos quando assisto alguma coisa, eu gosto de ter esse contexto cronológico, então eu vou tentar falar bem certinho. É, novembro de 2000, pode falar. Explica pra galera também o que que é o NL, você já falou NL 2, NL 16, significa isso. Tá, NL vem de No Limit, e o nome da NL é sempre o quanto de dinheiro máximo você pode entrar nas mesas. Isso contando 100 bebês, tá? Então, todas as mesas, a maioria das mesas dos sites, você pode entrar com 100 bebês. Às vezes tem lá, na GGPoker, por exemplo, tem mesa deep, no Stars tem lá mesa short, às vezes tem mesa deep, você pode entrar com 200, mas de maneira geral, são 100 bebês, o que a gente chama de um buy-in, então, por exemplo, NL 10 são mesas de small blind 5 cents, e big blind 10 cents, que você entra com 10 dólares, né? Então, um bebê é 10 cents, 100 bebês são 10 dólares. Então, eu comecei jogando esses limites, tá? Comecei jogando NL 10, então, tem NL 2, NL 5, que são limites de antes, mas eu já tinha BR pra jogar NL 10, que era mais ou menos 100 buy-ins, né? Eu tinha um K de BR. Eu fiquei mais up que isso no DIL com o GELAS, né? Eu lembro que eu jogava por uma porcentagem, mas aí acabei, né? Gastando dinheiro pra viver. Mas o meu BR era de 1K dólar, comecei jogando NL 10, e... Essa escalada foi novembro, eu tava ali, acabo o meu contrato com o GELAS, começo a estudar, fico ali novembro, dezembro, começo de novembro, na verdade novembro foi meio que, eu lembro que eu cheguei a trocar ideia e pensar em entrar pra alguns times de MTT. Dezembro foi onde começo a estudar, janeiro tiro, tipo, um pouco, tiro de férias, né? Porque eu sempre tirava férias com minha família e tal. E aí fevereiro, mais estudando, e começo a jogar ali por março. Eu começo a jogar mesmo. E aí começo a grindar NL 10, e lembro que tive bastante dificuldade, assim, não tive mão em rate alta, fiquei patinando um bom tempo. E começo a jogar NL 16, cara, lá por agosto, setembro, assim. Então foram ali, abril, maio, abril, maio, junho, julho, agosto, uns quatro, cinco meses da NL 10 pra NL 16. E aí eu acho que NL 16 mais uns dois meses é quando eu faço aula com o Danadão e começo a trocar ideia. Eu lembro que eu fui, que eu tava migrando da 16 pra 25, ali no final do ano. E aí foi quando eu conheço também a metodologia do Nick Howard, que é o cara do Poker Detox, que foi um grande mentor, que ele fala, eu tava estudando muito teoria, né? Eu era muito, muito apegado à teoria. E ele começa a falar um pouco sobre estudos de database, sobre como isso pode ajudar, né? A tomar as decisões e a ajudar essa parte teórica, né? Pra você vir com uma parte teórica ou uma parte de database. E aí eu começo a estudar a metodologia dele. Eu lembro que ele fez uma promoção no Instagram doando um curso pra quem fizesse a melhor frase lá. Aí eu fiz a melhor frase, ganhei um curso dele, que chamava PDMG, Poker Detox Mental Game. Você lembra a frase que você escreveu? Cara, não lembro. Pôquer assim, no geral? É. Era o porquê que você merecia ganhar o curso. Eu lembro que duas pessoas ganharam. Eu lembro da frase da outra pessoa, que era uma menina que ela falou assim que ela precisava daquele curso porque o namorado dela sempre sabia quando ela tava indo ao swing sem ela contar. Era uma parada assim. E aí eu não lembro exatamente... Não lembro, cara, qual foi a frase que eu falei. Mas eu lembro que eu ganhei o curso e que era um curso chamado PDMG, Poker Detox Mental Game. Que ele, basicamente, ele focava muito no Toto Process, né? Que é o processo de pensamento no pôquer. Ele falava assim... Ele mostrava mãos e tal e mostrava como que o cara pensava e falava, não, você tem que pensar assim. Você tem que pensar assado. E era um pensamento muito simples, mas muito certeiro. Principalmente pra esses limites. E aí eu lembro que eu fiz esse curso e ele tava lançando um outro curso que ele chamava de Night Vision. Que era já um curso voltado pra análise de database. Ou seja, você pegava o Hand to Note, fazia um perfil, né? No Hand to Note. Colocava todas as estatísticas lá e comparava com os reportes agregados do Pio Sobro. Ou seja, você comparava os números gerais, contando todos os boards. Você pegava os números gerais e comparava com o que a população tava fazendo. E eu lembro que ele fez vários tweets divulgando o curso, né? Então ele demorou lá, ficou lá um mês fazendo tweet e divulgando o curso. E eu lembro que... Eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra comprar o curso. Aí eu peguei a tweet dele, vi assim mais ou menos como que ele fazia os profiles, printei tudo, comprei o Hand to Note por conta, vi o que ele tava fazendo e fiz por conta. Eu lembro que quando ele lançou o curso, eu já tinha tipo o profile idêntico dele assim. Tipo, quando ele lançou e já tava pronto e eu já tava estudando aquilo, tá ligado? Aí eu lembro que um ano ou pouco depois eu escrevi pra ele contando isso e dei uma entrevista pra ele contando essa história. Mas foi algo que me ajudou absurdo, assim. Então esse curso dele, mais ter feito tudo isso, mais as tweets, mais já estar ali em contato e o Danadão me ajudou muito nisso, né? Ele também curtiu essa ideia do Nick. A gente... Ele me ajudou nessa empreitada. E aí, cara, foi quando eu... Eu lembro que eu fiquei mais uns dois meses só fazendo isso. Então eu parei lá no NL25 no começo do ano, né? Tipo, tava jogando no NL25 novembro, dezembro. Aí parei lá em janeiro. Eu lembro que eu fui tirar férias com uma família de novo, que sempre vai. E eu deixei um notebook, assim. Eu deixava um notebook rodando 12 repórteres agregados no Piosolver e ia pra praia. Aí voltava, salvava tudo e tal, salvava os negócios, botava no Excel e deixava rodando mais. Ficava tipo umas quatro horas fazendo isso. Aí ia pra praia e tal. Fiquei minhas sérias fazendo isso lá uns 15, 20 dias.